É tudo encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos e valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras horas, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro favor 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 Quero mostrar a vida espírita de tu Quero encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos e valores Eu quero reconstruir Oh, Deus, 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 Deus Eu quero ver meus conceitos e valores Que é o meu Deus, 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 Deus Eu quero ver meus conceitos e valores Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. Amém. Amém.